Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo como vocês estão, muchachos. Hoje vamos falar de um vídeo sobre um tema de alta periculosidade. Muita gente sendo banido do Playstation 5. E um motivo que talvez já esteja ficando bem conhecido. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, dos perigos, por que isso está acontecendo, das consequências disso. E antes da gente começar o vídeo, quero avisar a vocês que se você quiser ter a chance de ganhar no Cyberpunk no dia do lançamento, para qualquer plataforma da sua escolha, acessa o primeiro link aí na descrição para você participar. É muito fácil e rápido, de graça, 0800. Então vai lá, dê o seu like, se inscreve no canal, pega um banquinho, senta aqui e vambora comentar sobre esse assunto. Desde que o Playstation 5 lançou, eles anunciaram ali os tais jogos que eu vi na Plus Collection. Isso daí ficou até um pouco popular na época, até porque eram bons títulos, né? Eram uns 20 jogos ali que você tinha na Plus Collection. E se você tivesse um Playstation 5 e você tivesse a PSN Plus ativa no seu console, basta você entrar na loja e resgatar esses títulos. E tinha tipo, God of War, Persona 5, Resident Evil 7, The Last Guardian. Sim, tipo, só título top, sabe? Só título bom mesmo. Jogos grandes, caros. Tavam lá, você podia resgatar esses 20 e jogar apenas tendo assinatura da Plus. Isso é bem da hora, é bem legal. Porém, né? Não falo só porque é brasileiro e tal. Lá fora também estava rolando isso. E descobriram, né? Que é possível, ao você pegar uma conta, logar ela no seu videogame. E essa conta, tendo uma Playstation Plus. O cara podia ir lá, resgatar esses jogos. E simplesmente sair da conta do console. Assim, o cara que tinha um Playstation 4, por exemplo, pedia para um amigo que tem um Playstation 5, logar, fazer o resgate desses jogos. E aí, ele jogava esses títulos todos no Playstation 4. Então, bem, viram isso uma oportunidade absurda. Seja de ajudar os outros, ou seja de também lucrar com isso. E começou muita gente cobrando. Tinha gente que cobrava 20, tinha gente que cobrava 100 reais. Até 200, querendo ou não, esse valor, para quem pagou, vale a pena, né? Porque você vai ter muito mais de 200 reais em jogos ali com essa Plus Collection. Então, teve gente cobrando realmente esses valores. Eu acredito que deve ter gente que fez uma grana. Mas teve muita gente que fez na broderagem mesmo, para ajudar a galera. E resgatou alguns títulos em algumas contas. Porém, depois de um tempo, começou a aparecer a notícia de que estavam banindo. Isso aí foi lá no Oriente, não sei para onde que foi. Mas apareceu a notícia aí que estavam começando a banir. Teve relatos de pessoas sendo banidas por fazer esta prática. E inicialmente, começaram a falar de um valor de 50 contas. Se você já logou 50 contas no seu console, talvez por um período curto de tempo, ou algo assim, você era banido por causa disso. Ele detectava, era como se fosse uma questão de defesa do console. E você era banido, a princípio, permanentemente. E aí, a galera já começou a ficar com o pé para trás, né? Que falou, pô, mano, e agora, né? E aí, o bagulho começou a ficar louco. Até começar relatos de verdade de pessoas aqui do Brasil. E que foi o caso do Gustavo. Inclusive, eu vou deixar o vídeo dele aí na descrição, que ele conta como é que aconteceu tudo com ele. Eu vou resumir também o caso dele aqui. Mas ele chegou lá no Facebook, por exemplo, e falou que a conta dele tinha chegado. Ele estava logando umas 5, 6 contas por dia, às vezes até 10. E ele tinha passado por mais de 200 contas pelo console, resgatando a Plus Collection para a galera. Isso daí fez ele ser totalmente banido. E o pior de tudo é que, tipo, ele não cobrou nada. Ele não estava cobrando. Ele estava realmente ajudando o pessoal, que não tinha o PlayStation 5, a conseguir esses jogos de graça. Ele estava sendo realmente um cara, gente fina, ajudando a galera, né? E acabou pagando por isso, porque isso não poderia ser feito. Era contra as regras da própria PlayStation. E aí, esse cara, ele foi banido. Ele teve sua conta, pelo que eu vi, suspensa. Mas o console foi banido. E o que acontece quando o console é banido? Banido, basicamente, você não pode fazer mais nada. Você não pode entrar online, você não pode logar com contas novas. Você só pode colocar CD dentro do console. Então, o seu console quase não serve mais para nada, a não ser você comprar mídias físicas para jogar nele. Mas esse jogo é online, tem algum elemento online, tem updates novos, você vai ficar de fora. Você simplesmente... É como se você não tivesse internet mais. Imagina se a internet da sua casa foi cortada para sempre. É basicamente isso. Você só poderia jogar disco físico sem atualizações, sem nenhum elemento online que aquele jogo vai te proporcionar. Simplesmente assim. Não poderia mais pegar jogos da Plus, nem nada. Seu console vira isso, basicamente. O que é menos pior, se você tem um console em edição mídia física, né? Mas se você, por acaso, for banido com um console em edição digital, aí você vai usar ele como um clássico, com o peso de papel, sei lá, você pode fazer um churrasco em cima dele. Apesar que o Playstation 5 não esquenta nem tanto, então nem um churrasco talvez você consiga fazer em cima do console. O que é meio triste, né? Porque ele perde a total utilidade. A não ser que você venda para trocar peças, aí você possa vender para alguma assistência. Acho que seria a única utilidade do console que não tem mídia física. Então o console é banido, e isso é para sempre, tá? Permanentemente. A conta vinculada ao console é por duas semanas ou dois meses, algo assim. Mas o console em si, ele está marcado para sempre. Eu não sei se eles marcam isso pelo número de série, pela porta, pelo endereço MAC da porta do console, para ele ser banido, mas é banido. A Sony bane e está banindo mesmo. Mas calma, se você tem um PS5, você tem um amigo que tem um PS5, e ele fez isso para você, cara, se ele fez umas 5, 10 vezes, isso não vai dar nada, tá? Porque isso daí pode ser considerado algo normal para ele, pelo menos até agora nada. Esse cara em questão, o Gustavo, que foi banido, parece que ele fez umas 200 contas, teve gente com 50. Então se você foi um cara que fez para 2, 3 amigos, relaxa que você não vai ser banido. Relaxa que também as pessoas que receberam esses jogos da Plus também não vão ser banidas, eles não vão banir a galera que teve a Plus coletada no PS5, por exemplo. Então a princípio, tá tranquilo se você fez pouco disso, tá? Relaxa que você não vai ser banido. Isso é bizarro, né, cara? Imagina. E o pior é que gente que está com a versão digital do console e que simplesmente não tem mais nada para fazer ali. Você não pode mais jogar, o console acabou para você. Eu acho uma medida meio drástica, eu acho que poderia banir a galera, tipo, banir o console por uns 2 meses, talvez. Eu acho que banir eternamente é uma atitude meio puxada, mas, né, em outra partida, teve a galera que cobrou por isso, algo que não era para ser cobrado, e aí é uma punição um pouco mais justa, eu vejo, né? Mas essa galera que cobrou provavelmente saiu menos ilesa da galera que fez na broderagem mesmo, porque essa galera, querendo ou não, recebeu um dinheiro, isso daí pode ser investido, às vezes ganharam até uma quantidade superior para comprar um console novo, e aí ela só perdeu tempo, basicamente. Não deve ter lucrado, mas também não perdeu tempo nenhum. Mas, enfim, e agora o que o pessoal está fazendo também, vender ele na internet. Você está vendo anúncios aí de pessoas vendendo por 3.500, por exemplo, que ainda para mim, isso é caro para caramba para um console banido, e estão vendendo, né, falando que apenas funciona jogos de mídia física, que o console está banido. Então, tome muito cuidado agora, porque tem um detalhe, né, porque agora se você começar a querer pensar em comprar um PlayStation 5 usado, isso daí pode ser muito perigoso se você comprar à distância, se você não for até o vendedor e testar o console para ver se ele está funcionando, porque podem ter picaretas aí que tiveram o console banido e que vão tentar vender como se fosse apenas um console usado, o cara vai lá, compra, paga um preço, né, um preço de um console usado e ele está banido. Então, tome muito cuidado, né, tome muito cuidado agora, quem está fazendo isso, a maioria já deve estar sabendo disso, quem fez, né, não deve estar fazendo mais, mas se você vai pegar um PS5, pense que no futuro você não pode fazer isso, senão tu pode ser totalmente banido, beleza? Então esse aqui é o vídeo, fica aqui o recado, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês, eu fico por aqui, um beijo no popô, abraços e fui!